Passageiros do transporte público de Franca tem a oportunidade agora de atualizar a carteirinha de vacinação contra a Covid. A Ana de 3 anos chorou um pouquinho, mas tomou a segunda dose da vacina e agora está protegida. Tem que dar o exemplo, levar todas as crianças para vacinar, né? Chorou um pouquinho, mas valeu a pena. Valeu, não doeu, doeu. As meninas, tudo pode rir, não pode? Pode, né? O posto itinerante foi montado no terminal de ônibus Ayrton Senna de forma estratégica. E não é que deu certo? Muita gente aproveitou que foi pegar o ônibus e atualizou a vacina contra a Covid. Aí eu estava trabalhando, passei, vi que estavam andando aqui, aproveitei e já tomei. É importante completar o esquema vacinal. Ah, precisa, eu conheço muita gente que está com Covid. Em Franca, cerca de 80 mil pessoas não completaram o esquema vacinal contra a Covid. Um número que preocupa as autoridades em saúde. É um quantitativo muito grande de pessoas sem anticorpos. E aí o vírus, ele circula, ele transmite, infecta muito fácil essa quantidade de pessoas. Tanto de não vacinados, como de parcialmente vacinados, né? Então nós temos a necessidade de cobrir a enorme maioria da população para poder realmente enfrentar esses surtos, que vão acontecer vários ainda ao longo dos próximos anos. Esses surtos que eles não sejam graves, que eles possam ocorrer, mas com tranquilidade e controle. Nós não podemos deixar fugir ao controle das nossas mãos, mas isso só será possível com a adesão dos não vacinados, fazendo as vacinas que precisam para que a gente possa ter esse controle total. A iniciativa da Secretaria de Saúde de montar um posto itinerante aqui no terminal de ônibus foi elogiada por muita gente que não conseguia completar o esquema vacinal. A ideia foi genial. Você tomou a terceira dose, estava no prazo ou estava atrasada já? Não, tomei a terceira, já estava atrasada já. Mas agora aqui na porta foi excelente, agora vai dar para eu te dar o atraso de todo mundo. Cada dia era um dia diferente na unidade básica, então tinha dias que não cabia no horário da gente mesmo. Quer dizer, não tinha como, às vezes não tinha como você se deslocar para ir até a unidade de saúde e foi prorrogando? Isso. Aí eu já dei do ano passado atrasada, agora que eu atualizei. Nesta quarta-feira, o posto itinerante ainda vai funcionar no terminal de ônibus, do meio-dia às sete horas da noite. Uma ótima oportunidade para tomar a vacina e se proteger. É importante completar o esquema vacinal? Muito importante, muito importante mesmo. E a partir de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara também ampliou a vacinação contra a Covid na cidade. Aproveitando o horário especial de fim de ano, com expediente no período noturno, as equipes de saúde vão vacinar crianças a partir dos três anos e também adultos na Praça Santa Cruz até o dia 21 de dezembro. O atendimento é das cinco e meia da tarde até as oito e meia da noite, com exceção dos dias de jogos do Brasil na Copa do Catar. Em Ribeirão Preto, não há vacinação noturna e nem nos terminais de ônibus. A imunização contra a Covid segue somente nos postos de saúde, mas isso inclusive durante os jogos da Copa. A Prefeitura diz que não há necessidade de fazer agendamento. A Prefeitura diz que não há vacinação contra a Covid-19, com exceção dos dias de 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 Covid-19.